Olá, eu sou a Elisa Salles Imóveis e hoje vou mostrar um pedacinho de Ituperva. Nesses anos de profissão, tenho encontrado cada dia mais pessoas querendo mudar de vida e sair dos grandes centros, fugindo do trânsito louco das grandes metrópoles. A busca por qualidade de vida e segurança são os principais fatores que motivam para essa mudança. E é aí que a experiência e conhecimento entram em ação. Escolher um novo local ideal para a família não é uma tarefa tão fácil, principalmente se você não conhece muito bem a região. Para contribuir, a Salles Imóveis vem mostrando um pouquinho mais de cada condomínio e um pouquinho da cidade dentro da nossa área de atuação, que é Jundiaí e Ituperva. E hoje, vamos falar um pouquinho do condomínio Pequim. Um empreendimento em Ituperva, com 174 lotes, com 360 metros, clube completo, com 15 itens de lazer, viação subterrânea, piso intercravado, iluminação em LED, coleta de lixo seletiva e portaria 24 horas. A sua infraestrutura, clube e portaria estão prontas e o empreendimento liberou recentemente a construção. Ituperva, que até pouco tempo era um bairro de Jundiaí, pertence a uma região estratégica e logística. Está praticamente no centro do maior mercado produtor e consumidor da América do Sul. Num raio de 50 quilômetros temos Campinas, Grande São Paulo, os aeroportos de Jundiaí, Virapópolis, Guarulhos e Congonhas, sem contar com o acesso que pode ser feito através de uma das melhores rodovias do país, que é a Rodovia dos Bandeirantes. Quer conhecer e se encantar com nossa região? Entre em contato conosco, que será um prazer contribuir na escolha da sua próxima moradia. Porque você merece escolher mais que um lugar, um estilo de vida. Até mais! Tchau! 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 Tchau!